Tairan número 1 e cornerback número 1 de volta. O Packers traz o líder em touchdowns recebidos de 2020 e o cornerback número 1 de 2021 de volta para a equipe. Uma análise da free agency do Packers até aqui. Este é o Diário do Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Este é o Diário do Packers. Eu sou o Matheus Cabezudo. Este é o canal do Cheeseheads Brasil. Aproveita que você está aqui agora acompanhando esse vídeo. Deixe o seu comentário, que é bastante importante para o nosso debate. O like também está valendo. Além disso, considere se tornar membro do canal. Benefícios exclusivos e conteúdos que só você terá acesso sendo membro do canal. Ainda muitas surpresas, muitas novidades estão por vir, especialmente agora para o draft, que acontece no próximo dia 28 de abril. Muito bem, este é o Diário do Packers, dia 23 de março de 2022. O Green Bay Packers começa a fazer uma free agency movimentada. Sim, não é o fato de trazer alguém novo. Às vezes, só trocar jogadores não faz com que as equipes se tornem necessariamente mais fortes. Afinal, se um time como o Packers consegue ter uma temporada de 13 vitórias, algum mérito existiu nesse grupo de jogadores para que o Green Bay conseguisse uma das melhores campanhas de 2022. Então, é justo querer trazer alguns jogadores de volta. Então, esse é o primeiro ponto de análise que nós devemos fazer aqui. Porque muitas vezes o torcedor acaba entendendo que por um fracasso em playoff todo grupo precisa ser remodelado, tudo precisa ser trocado e não. Muitas vezes o time tem um esqueleto, tem um DNA, tem jogadores-chave que precisam ser, de fato, mantidos. E o Packers vem fazendo isso na temporada de 2022. A gente já começou aí com reestruturações de contratos importantes, como Adrian Amos, por exemplo, na defesa. A volta de Devondry Campbell no comando dos linebackers, como linebacker número 1, uma temporada maravilhosa no ano passado, como um first team all pro, o primeiro first team all pro na posição de linebacker no Packers desde os anos 60. Então, a equipe de Green Bay vem tentando manter uma estrutura de equipe para essa próxima temporada. Manter uma equipe competitiva que entregou 13 vitórias no ano de 2022. Então, não dá para pensarmos que o Packers tem que só trocar por trocar. É lógico que a equipe, esse ano especificamente, tem mais buracos. Especialmente no lado ofensivo da bola. Precisa de reforço na posição de tight end, precisa de reforço, muito reforço na posição de linha ofensiva, porque cortou o Billy Turner, fez movimentos, perdeu o Lucas Patrick para a equipe do Chicago Bears. Então, precisa de profundidade na posição de linha ofensiva. Então, Green Bay tendo que fazer alguns movimentos, sim, durante esse ano de 2022. Mas vem tentando fazê-los, principalmente, primordialmente, em manter jogadores-chave como prioridade. E aqui nós vamos trazer as notícias mais recentes, que é a renovação de contrato do taireno Robert Tonian. 11 touchdowns recebidos em 2020, 52 recepções. Acabou roubando o ligamento cruzado anterior, na semana 8, contra a equipe do Arizona Carnals. Então, foi uma lesão muito sentida pela equipe dos Packers, é o taireno número 1 do time, assinou o contrato de um ano, 3,7 milhões e 1,3 milhões em incentivos. E aqui, o Packers traz um jogador muito interessante, né? Porque nós vimos no Robert Tonian, um jogador com extremo potencial, longe de ser um cara elite, bem longe de ser um cara elite, mas um jogador com extremo potencial de longo prazo, um jogador que se entrosou muito bem com o quarterback, Aaron Rodgers, que desenvolveu uma dinâmica no grupo de tairentos com o Mercedes Lewis, que vai ficar, Mercedes Lewis vai ficar, até imaginamos que o Packers poderia, quem sabe, reestruturar o contrato do Mercedes Lewis, não o fez. E ele vai ficar nos Packers, até segunda ordem. Então, o Robert Tonian voltando de uma lesão de ligamento, acaba barateando o seu contrato. Um contrato aqui de 3,7 milhões, para o líder de touchdowns recebidos na temporada de 2020, é um contrato muito barato. Muito barato mesmo. Um jogador que vai ajudar o Packers, uma das maiores necessidades do ano passado, que foi conquistar o meio campo, que foi passar a bola no meio campo. Então, o Robert Tonian eu acho que é uma adição importante, é um jogador mais leve fisicamente, que um jogador de linha ofensiva, então talvez a sua lesão aí de ligamento não seja algo tão preocupante assim, visto que outros jogadores passaram por essa lesão, voltaram bem. Então, Robert Tonian, o Packers apostando na sua recuperação. O cornerback, Rasul Douglas. Esse sim, não era tão certo. Ainda o Robert Tonian ventilava-se, que poderia realmente voltar, um contrato mais barato, mas o cornerback, Rasul Douglas, um free agent irrestrito, qualquer equipe poderia fazer uma oferta para ele. 13 passes defendidos em 2021. 5 interceptações. 2 pick sixes. Estava no Pratt Square, na equipe de treinamento do Arizona Cardinals, até a semana 4. Entrou no Packers com a lesão do Jair Alexander, que se lesionou o ombro, contra a equipe do Steelers. e recebeu um contrato de 3 anos, 21 milhões de dólares. Um contrato ajustadíssimo, um contrato excelente. Ele que foi um cornerback a nível Pro Bowl, definitivamente. Alguns o ventilavam como um cornerback a nível All Pro, afinal, 13 passes defendidos, 5 interceptações, 2 pick sixes. Realmente, estatísticas impressionantes. Um dos melhores cornerbacks em pass rating. Os QBs simplesmente não conseguem performar lançando na direção do Russell Douglas. E se nós tampássemos o nome do Douglas e colocássemos essas estatísticas como sendo de Jair Alexander, nós imaginaríamos algo completamente normal. Jair Alexander tranquilamente desempenharia nesses números. Então, Packers trazendo esse jogador muito importante para a sua defesa. Ainda, comentei mais sobre isso, sobre esse próximo jogador que vou citar aqui, no vídeo exclusivo para membros aqui do canal. Então, se você quer ter conteúdos exclusivos, ainda mais informações sobre o Green Bay Packers, assine o nosso clube de membros aqui no botão. Seja membro. Assine o seu plano e você poderá ter acesso aí a conteúdos exclusivos. Jair Reed assinou com o Packers. Na terça-feira, ele visitou a equipe do Green Bay Packers, assinou no mesmo dia. O jogador Defensive Tackle, que teve uma temporada maravilhosa em 2018, 10.5 sexes. Decaiu um pouco, jogou numa rotação diferente, mas foi titular ano passado durante toda a temporada com o Kansas City Chiefs. Jogou muito bem nos playoffs e chega para ajudar Kenny Clark. É um jogador que consegue fazer as duas, tanto parar o jogo corrido, quanto atacar o quarterback. Mas como o Kenny Clark sabe fazer muito, muito bem, muito bem mesmo, ambas as funções, eu acredito que o Kenny Clark vai ter ali seus sexes esporádicos, ali no seu talento, na sua explosão. O Kenny Clark maravilhoso, mas ele vai ser um verdadeiro leão do jogo terrestre, um guardião do miolo da linha, porque John Reed vai ir para cima do quarterback pelo meio, ir para cima do quarterback pelo meio e vai ajudar muito aqui para o Green Bay Packers uma ótima contratação. O Packers se movimentando nessa free agency. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desses movimentos? Qual é a opinião de vocês? Valendo o like, se torna membro do canal aqui para conteúdos exclusivos. Tá certo? A gente se fala na próxima. Grande abraço. Go Pack. Go.